Rapaziada, eu tô ouvindo um barulho de lá de cima e agora é o que eu tô vendo. Bom, o que você tá fazendo? Limpando. Você tá limpando o corredor agora? É, os cachorros tinham feito um tanque de xixi, tava cheio de barco, que choveu, aí eu limpei lá tudo. Pois é. Inclusive, vem cá que eu vou te mostrar um negócio que aconteceu aqui. Vem cá, eu vou te mostrar, você não vai acreditar. Olha o que eu acabei de encontrar. Calma aí, filho, não chega perto não. Olha o que eu acabei de encontrar aqui no chão. Ai, é uma minhoca. É uma minhoca. Não pode deixar os filhos chegarem perto não, porque eu não sei que minhoca que é essa. Você sabe? Não, deve ser minhoca de terra. Pois é, mas você não tinha encontrado uma minhoca de fogo aqui uma vez? Não, não é minhoca de fogo, é lagarta de fogo. E é uma toda peludinha e bem mais grossinha. Sério? Ela tava onde? Ela tava bem aqui na escada. Aqui na escada? É. E depois eu encontrei... Ó, então os cachorros poderiam ter encostado nela. Eu encontrei uma outra do lado da casinha deles. Mentira, você tá falando sério? Não, pera, deixa eu ver se tem alguma outra lá. Sério, eu acho que eu nunca cheguei a ver uma lagarta dessa. Como que ela é? Ela realmente tem pelos? Sério, e é exatamente isso que quando encosta tem contato com a pele ou da gente ou de algum animal, faz ter uma reação. Ah, não, velho, não tô acreditando, sério. Deixa eu ver se tem alguma outra lagarta por aqui. É, aqui pelo visto eu não tô vendo nada. Cês viram uma lagarta por aí, filhos? Cês viram? Olha, o que que cês tão fazendo? Aonde que foi que cê viu ela? Bem ali, ó. Eu acho que foi num dia que eu tava lavando. Então eu acho que ela, por conta do cheiro do cloro, da limpeza, elas saíram. Cê tem algum vídeo, alguma foto dela que eu consiga ver? Pera que eu vou ver se eu tenho. Galera, olha aqui a lagarta que ela tá falando. Caramba, ela é peluda mesmo, peluda mesmo. E se encostar nela, aí dói. Dá uma reação de, sei lá, uma reação muito ruim. Uma reação como se fosse um incômodo na pele. Exatamente, e eu vou te falar, ainda bem que eu vi antes dos cachorros e o Mike quase pisou. Ah, não, velho, sério. Esses bichos que estão aparecendo aqui, eles tão me assustando. Eles tão me assustando de verdade. Algum tempo depois... Rapaziada, é o seguinte. Eu confesso que eu tava um pouco no tédio. E aí eu decidi fazer uma trollagem com a Natália. Cês sabem que ela e a Lívia tão fazendo várias trollagens comigo o tempo inteiro, né? Elas já quebraram meus cabeçudinhos. Elas já fingiram que desapareceram aqui em casa. Elas já fizeram várias coisas. E tipo assim, mano, até então eu tava levando de boa, entendeu? Mas hoje eu decidi fazer uma trollagem de volta com a Natália. Então, a princípio, eu tenho essa foto. Pra quem não tá percebendo, esse sou eu e essa é a Lívia, né? Essa foto foi tirada pra gente fazer uma thumb, um vídeo meu e tudo mais. Só que a gente acabou não usando essa foto. Então, essa foto, ela simplesmente não teve utilidade até hoje. Mas hoje ela vai ter. Porque é o seguinte. Tá vendo que a Lívia parece que tá mostrando o braço dela? Pois é. Como ela tá assim, como se estivesse mostrando o que que tem no braço. Eu vou aproveitar pra fingir que ela tava mostrando uma tatuagem nova que ela fez, tá ligado? É claro que a Lívia não ia fazer uma tatuagem porque ela não tem idade de fazer tatuagem. Porém, eu joguei essa imagem aqui no Photoshop e eu vou colocar um monte de tatuagem falsa no braço dela. E vou mostrar a Natália pra ver qual vai ser a reação dela, mano. Então, vamos lá, ó. Aqui tá a Lívia, né? E tudo mais. A foto normal. E aí, quando eu faço isso, simplesmente aparecem duas tatuagens no braço dela. Olha isso. Obviamente, isso aqui é edição, tá gente? Isso aqui não é de verdade. Mas, fala sério. Ficou bem realista, mano. Olha isso. Nem parece que não é de verdade, tá ligado? Pois bem. Vou mandar essa imagem agora pro meu celular e vou mostrar pra Natália, mano. Vou falar com ela que, simplesmente, eu e a Lívia, a gente decidiu fazer uma surpresa. A Lívia quis fazer uma tatuagem. Eu levei ela. Ela fez a tatuagem. Vou falar que eu tava segurando o segredo e tudo mais. E aí, agora eu não aguento mais e decidi contar. Quero ver qual vai ser a reação da Natália e... Mano, eu tenho certeza que trollagem igual a essa, a Natália nunca vai conseguir fazer comigo. Beleza, rapaziada. Mandei imagem já pro celular da Natália. E agora eu vou lá pra ver qual vai ser a reação dela quando ela vê a imagem, ó. Ué, meu bem. O que você tá fazendo aí no chão? Tô fazendo as coisas que eu quero ir em chão. Ah, ó, véi. Pegador aí, por isso que tá no chão? Sim. Meu Deus. Faça o seguinte. Olha a imagem que eu acabei de te mandar no WhatsApp. E, ó, já quero que você se prepare, tá? Porque a gente não te contou, porque a gente tava preparando o momento ideal pra te contar. O que é? Dá uma olhadinha aí. Que isso? Dá, dá. Deixa eu ver. Que isso? Surpresa! O que é isso? A Lívia fez novas tatuagens. Que novas tatuagens, amor? Ela tem seis anos. Pois é, e já fez tatuagens. Bonitas as tatuagens, né? Olha só. Que dia, que... Você tá brincando, né? Não, eu não tô brincando. Você não gostou? Você tá falando sério? É lógico que eu tô falando sério, meu bem. Olha aí a foto. Quem que levou ela pra fazer isso? Eu levei, ué. Ela pediu, meu bem. Você autorizou? Como assim? Ela tava pedindo pra fazer uma tatuagem nova. Ela falou, nossa, queria fazer uma tatuagem no braço. Aí eu falei, ah, qual que seria o problema, né? Meu bem, ela queria colocar aquelas tatuagens da Barbie. Como assim? Aquelas que são temporárias? Aquelas que não ficam eternamente? Você tá brincando, né? Eu ainda acho que você tá brincando. Como é que eu tô brincando, meu bem? Olha aí o braço dela, ó. Tá tua... Oi, eu vou te falar, tá? Olha pra você ver. Cobriu certinho aqui embaixo. Por que cobriu certinho? Eu tô falando sério. É muito realista. Os traços foram muito bem feitos. Isso foi que dia que eu não vi. Você lembra o dia que você foi lá no shopping? Que você foi, acho que na academia? Ficou eu, a Lívia, minha mãe, ficou meu pai? Ficou todo mundo aqui em casa? Hã? Pois é. A gente foi, a Lívia tava querendo, a gente levou a Lívia pra fazer. Sua mãe foi com você fazer isso aqui? Ah, foi todo mundo, uai. Mas eu não tô entendendo. É muito falta de responsabilidade. Eu não tô entendendo. Você não achou legal? Eu não tô acreditando. Ela vai arrepender futuramente. Quem disse que ela vai arrepender? Lógico, eu. Você acha que ela vai arrepender, mas que às vezes não vai. Eu não tô acreditando que você fez isso. Eu não tô acreditando. Nossa, eu tô achando que você queria fazer a tatuagem também, tá? Você tinha que fazer em você. Como assim? Você faz em você na próxima vez. Eu já tenho, ó. Eu tenho uma tatuagem bem, inclusive, ó. É, e ela tem seis anos, meu bem. Eu não tô querendo... Eu vou ligar pra ela. Não, você vai... Eu vou ligar pra ela. Ah, pode ligar, uai. Liga pra ela. Inclusive, parabeniza, porque ela tá super feliz com a tatuagem nova. Ela ia me contar, meu amor. Ela ia me contar, não é possível. Meu amor, se ela não te contou, eu também não posso fazer nada, entendeu? Ela confiou mais em mim pra ela fazer, uai. Na verdade, eu acho que ela queria fazer uma surpresa pra... Você tá ligando mesmo? Lógico. Meu bem, relaxa. Vem. Relaxa. A Natália tá... Ele fez uma tatuagem. Eu não tô acreditando. Quem que foi o responsável? Não, eu não. Eu não fiz tatuagem em ninguém, não. Quem foi o responsável que fez a tatuagem? Uai, é um profissional. A Lívia não atende. Não vai te atender agora, meu bem. Ai, meu Deus do céu. Ela não vai te atender agora. Não adianta. Eu não tô acreditando. E a mãe dela não falou nada? Não falou nada comigo? Uai, eu nem sei se a mãe dela tá sabendo. Que não tá sabendo. Foi uma tatuagem no braço inteiro. Sim, mas qual que é o problema? Eu não tô entendendo esse nervosismo todo. Eu já sei. É aquela tatuagem igual o Reinaldinho fez, não foi? Como assim? O Reinaldinho fez um vídeo lá colando uma tatuagem. É aquela tatuagem de colar, não é? Tatuagem de colar? Lógico que não, amor. Eu não sei nem onde que o Reinaldo comprou aquela tatuagem. Eu aposto que é isso. Porque você não ia levar ela pra fazer isso. Eu aposto. Olha, meu bem. Sinceramente, já valeu pra mim. Valeu o quê? Essa sua reação, eu acho que já valeu a pena pra mim, sabia? Essa trollagem foi concluída com sucesso! Uma trollagem? Óbvio que ela não ia. De verdade, você acha que eu ia levar a Lívia pra fazer tatuagem? Eu não sei. Eu não tava aqui. Amor, tatuagem é uma coisa que fica pra sempre. Não é assim que faz tatuagem, não. A pessoa tem que ter idade, a pessoa tem que ter, entendeu? Consciência do que tá fazendo. Ô, sério, eu não tô acreditando que você fez essa trollagem comigo. Pra quê que você fez isso? Pra quê? Por causa das trollagens que você fica fazendo comigo. Você e a Lívia ficam se juntando aí, ó. Aí vocês vão pro parquinho, vão gravar vídeo. Vocês começam a fazer trollagem comigo o dia inteiro, entendeu? Sério, não dá pra acreditar nisso. Eu também fui boba de cair numa trollagem dessas, tá? Eu fui muito boba. Mas ficou bem feita, você viu, né? É, deve ser. A montagem ficou perfeita. É, mano. Inegavelmente, a edição ficou legal. Fala sério. Parece verdade, não parece? Mano, sério. Que trollagem incrível. Ela caiu igual um patinho. Algum tempo depois... Amor, o que que você tá fazendo aí? Tô conversando com você. Como assim você não tá conversando comigo? Você ficou chateada por causa da trollagem? Lógico. O que que você tá fazendo com meus filhinhos? Tô limpando, fazendo tratamento do olho. Ah, gente. É porque é o seguinte, ela tá passando um negócio... Tá vendo aqui esses pelinhos que ficam escurinhos, ó? Ela tá passando um negócio que vai clarear esses negócios, né? Como é que chama isso aí? O motivo dos olhos ficarem assim é a lágrima deles. E aí, isso aqui é um produto específico pra limpar isso. Ah, entendi. Olha que bonitinho. Você vai ficar mais bonito, lindo. Eles tão ficando quietinhos, ó. Deixa mamãe limpar. Cara, olha o Mark. Só esperando a vez dele, né, filho? Tá só esperando... Olha aqui, gente. Pra quem não tá entendendo, é isso aqui que a gente tá falando, ó. Tá vendo? Aqui, ó. É literalmente onde a lágrima passa. E tem que limpar, entendeu? Isso aqui é como se fosse uma sujeirinha, né, amor? É. Aí agora, ó. Que o Ted deixou eu limpar, né? Aí o Mark tá cheirando. Por quê? Agora é a vez dele? Ted deixou a mamãe limpar. Toma o biscoitinho. Ah, olha pra você ver. Toda vez que um deles deixa ser limpado, ganha um petisquinho. Sempre. E aí eles aprendem que limpar é bom, entendeu? Inclusive, quem tá assistindo, toma banho, tá? Toma banho, porque se não tomar banho, começa a ficar acumulando sujeira, né, amor? Sim. O Ted já tá comendo o biscoitinho dele, ó. Tá gostoso, filho? Olha, comendo o biscoitinho dele, ó. Ó, esse biscoitinho seu é gostoso, Ted? Eu queria experimentar, pra falar a verdade. Eita, já acabou, mano. Ele até saiu correndo. Não, não vou experimentar o biscoitinho, não. Ô, filho. Agora vê o Mike, ó. Ele tá bravo quando ele tá limpando. Mike, passando o produtinho. Ó. E agora que acabou, vai ganhar o quê? Biscoitinho. Senta. Pronto. Ah, você não pediu a patinha. Ô. Eles sempre dão patinha. Eles vão. Quer ver, ó. Olha só, Ted. Senta. Senta, filho. Aqui, ó. Senta. Patinha. Ah. Olha lá, ele ganhou patinha, só que tava de costas, eu não peguei. Ah, meu Deus. Enfim, meus cachorros são muito educados, viu? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto